Você fez meu coração de risca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar Você fez meu coração de risca, tinha um plano em vista E no filme dele você... Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu